O épico Vodafone Paredes de Cora está de volta em grande, com sol ou chuva, a pacata Vila Minhota invadida por amantes de música durante 4 dias de agosto. Com o cartaz ainda em aberto, damos uma vista de olhos às mais recentes confirmações do festival. Os Franz Ferdinand vão estar presentes, com o pop-rock dançável a que já nos habituaram. Já vistos como um dos nomes maiores da cena musical do novo século, o charme escocês promete não deixar indiferente o público deste Festival Minuto. Depois de uma passagem pelo 180 Creative Camp, McD Markle está de volta. As margens do tabuão vão agora ouvir o duelo perfeito entre riffs solarengos e a voz melancólica do músico canadiano. Vai haver ainda espaço no cartaz do Vodafone Paredes de Cora, para a simplicidade punk dos Black Lips. Ou para o rock psicadélico bancalejado dos DLCs. Cartovale já não é nenhum desconhecido e regressa a Cora com os seus Violators. A pop lo-fi introspectiva de cabelos longos, com um dos mais promissores músicos da atualidade. Destacamos ainda a presença quase hipnótica do James Blake, muito apreciado por cá. Ainda a world music dos Goats. O veterano do blues da guitarra, C-6 Steve. It's a long, long way Cause I've been there before It's a long, long way And I've been there before Vodafone Paredes de Cora De 20 a 23 de Agosto, nas margens do Rio Taboão It's a long, long way And I've been there before And it's a long, long way Cause I've been there before And I don't think I'm going there no more To be continued... Uh-huh Amém.